Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, tenho certeza que não existe nenhum torcedor do Atlético na face da terra que ligou pelo menos um joguinho ali das Olimpíadas, tá ligado? Sei que tem muita gente que não tem tempo, não tem paciência, os jogos eram de madrugada, não conseguiam ver todas as modalidades da Olimpíada, mas o futebol, o torcedor do Atlético, assim como em 2016, fez questão de ver, porque a gente tinha grandes representantes com a camisa do Brasil. Um já não está mais entre nós, que é o Bruno Guimarães, um grande ídolo da instituição Atlético Paranaense, que faz questão de levar o clube aonde vai, então o Bruno fica aqui a saudação e o muito obrigado por estar sempre junto com o Furacão de alguma maneira, é um cara que tem orgulho muito grande de ter defendido nossas cores e eu acho que isso é uma motivação ainda mais para a gente exaltar o Bruno Guimarães. Mas Santos e Abner ainda continuam no Atlético, você tem um Santos sendo mais observado por mercados do exterior, o Abner a gente já sabe, já chegou até a proposta no futebol europeu, mas ainda estão vestindo a camisa do Atlético e tem a grande possibilidade deles retornarem para o jogo contra a LDU, mas o retorno em geral, né? Óbvio, se eles atuarem quinta-feira vai ser a melhor coisa do mundo, a gente precisa desses reforços, o jogo contra a LDU vai ser dificílimo e ter dois dos nossos principais jogadores nesse confronto é essencial assim para qualquer desejo de classificação. O Atlético ainda sonha e sonha bastante com os títulos de Copas, né? Os títulos de Sul-Americano, os títulos de Copa do Brasil e ter esses dois jogadores de volta é muito significativo porque o Atlético vem sofrendo com algumas perdas ao longo da temporada. Essas perdas que foram convocações para os Jogos Olímpicos, mas também Vitinho saiu para o Bordeaux, a lesão do Babi, o interesse do futebol grego no Kaiser, então é muito bom você ter essa sensação que você está com força máxima. Seu time titular, pelo menos o time titular atual, está ali. Eu acho que isso é muito significativo. Relembrando que aqui embaixo na descrição, nossos patrocinadores, hora do consórcio, consórcio veicular e de imóvel. Se você está querendo investir seu dinheiro, fala com hora do consórcio. Questão imobiliária, cara, tenho certeza que o Wagner Luiz Guimarães pode te ajudar. O melhor consultor imobiliário de toda Curitiba. Evolução Pisos é a melhor loja de pisos. Dê todo o Paraná lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba. Se você é de alguma outra cidade, consulte Evolução Pisos, Instituto Arnobac. Aulas de Direito Trabalhista e Mentoria para advogados, estudantes de Direito, a galera que realmente quer estar voando nessa área que é tão competitiva, tem tanta concorrência. Tenho certeza que o Arnobac pode ser um diferencial para vocês, beleza? Mas então, falando desses retornos, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu achei que o Atlético ia sofrer mais com a ausência de Santos e Abner. Acho que Nicolas e Bento relativamente deram conta do recado, mas a gente está falando de situações assim que são até um pouco mais difíceis de você ter controle, porque Santos e Abner são jogadores de um nível de uma régua muito maior do que os seus substitutos. Então, naturalmente, o Atlético ganha com esses retornos, sabe? Eu acho que o Santos não vivia uma boa fase, por exemplo. Acho que ele saiu no momento certo. Se a gente tinha um momento para perder o Santos, foi naquele momento ali de início de Campeonato Brasileiro, muito inseguro, falhas em sequência. Então, ali acho que a gente mandou bem em liberar o Santos. Acho que não tem nada a ver isso de não liberar jogador para a Seleção Brasileira. Querendo ou não, o jogador sempre quer defender a Seleção Brasileira. Fazer com que ele fique no clube só vai deixar ele se sentindo mais desmotivado, né? Mas, pô, não estou me sentindo prestigiado. O Santos viveu, certamente, um dos momentos mais importantes da sua carreira ao pegar o pênalti lá contra o México. Então, você cria uma sensação de gratidão também do jogador, né? O jogador vai olhar e vai falar Putz, o Pedro não foi liberado, o Everton não foi liberado, sei lá quem não foi liberado. O Atlético está prezando pela minha carreira também. Então, é uma melhora gradativa ali da relação jogador-clube. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração tanto para o Santos quanto para o Abner. O Abner não via um momento de insegurança. Era um dos nossos principais jogadores. Para mim, o melhor jogador do Atlético. Ah, Thiago, mas tem o Teranjo. Eu acho que o Abner é o melhor lateral do que o Teranjo é o melhor meia. Ano passado, na mudança de temporada, né? A gente viu vários estudos, várias análises, vários profissionais do mercado botando o Abner como um dos melhores jogadores da idade na posição do mundo, assim. Então, a gente tem uma joia muito rara que precisa ser valorizada e ter esse carimbo olímpico, ter esse carimbo de seleção, mesmo não tendo jogando muito. É muito importante, é muito significativo. Mas agora que a gente já falou da ausência, eu quero começar a debater com vocês o que a gente ganha com esse retorno. Principalmente falando de Santos, assim. Porque o Abner eu acho que é mais claro. Mas o Santos? O Santos merece voltar e ser titular? Muita gente questionava, ah, o Santos não vai voltar. Quem vai ficar com essa vaga é o Bento. Eu acho que o Santos tem que voltar, sabe? Eu acho que é um goleiro de outro nível, é um goleiro de seleção brasileira. O Bento tá ali num processo de evolução interessante. É um goleiro, por exemplo, que já aguenta uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas se for levar em consideração aquele goleiro que garante o jogo mesmo, sabe? O Santos não vinha garantindo, mas tinha defesas especiais. Por exemplo, contra o Santos. Cara, contra o Santos, o Adepar faz duas, três defesas ali. Que foram incríveis. Um chute do Piranha de fora da área, teve outra bola ali também. O Santos nunca deixou de pegar bolas. A questão é que a insegurança tava muito grande. Mas o nível das defesas difíceis do Santos sempre teve ali. Ele tem uma média de defesa por jogo muito boa no Campeonato Brasileiro. Defesas consideráveis, assim, o que o pessoal costuma chamar de defesas difíceis, né? Uma média de três, quatro defesas mais significativas por jogo. Então, mostra o tamanho do Santos. Eu acho que goleiro é uma posição que você precisa ter um cara ali com moral, com sua zaga, pra dar um esporro, pra dar um grito. Mesmo o Santos sendo calado, eu acho que ele passa muito mais confiança que o Bento. Neste momento, o Bento pode crescer e ficar muito melhor que o Santos. Mas eu acho interessante a gente entender o que significa. E agora, depois de ser importante na conquista da Seleção Olímpica, significa ainda mais a importância do nosso goleiro Santos. Eu fiz um pequeno comparativo aqui do Atlético com o Santos na temporada. E o Atlético sem o Santos na temporada. Só pra gente entender que, mesmo falhando, mesmo não mostrando toda a segurança, por exemplo, de 2019 e da reta final de 2020, 2020 ele também viveu um momento de instabilidade após a lesão do joelho, após o retorno do futebol. Mas vamos lá. O Atlético com o Santos. 18 jogos, 13 vitórias. Só pra vocês entenderem. 2 empates, 3 derrotas, 31 gols feitos, 12 gols sofridos, 76% de aproveitamento. É muito expressivo você falar de um Atlético que tem 76% de aproveitamento. E repito, 31 gols feitos, 12 gols sofridos. A galera boa de matemática vai saber fazer essa conta aí de saldo de 19. Se eu não tô enganado, 19 mais 12, 31. Então, é um Atlético muito mais seguro. É um Atlético que olha qualquer adversário de igual pra igual. E pra isso precisa ter grandes personagens, né? E o Santos certamente é um desses grandes personagens dessa equipe do Atlético. Então, média de defesa boa, média de clinchitz boa. Mesmo tomando gols na reta final. Mas a média de clinchitz foi realmente muito boa. O aproveitamento da equipe melhora bastante com o Santos. Porque a gente vai ver agora que sem o Santos, o Atlético jogou 21 jogos. 9 vitórias, 4 empates e 8 derrotas na temporada. Contando o Paranaense também. 25 gols feitos, 25 gols sofridos. Então, um saldo com o Santos é 19. Um saldo sem o Santos é 0. Então, é um saldo 19 gols menor, né? E 49% de aproveitamento sem o Santos. Com o Santos, 76%. Então, acho que os números só colaboram pelo que a gente fala. Fase não é das melhores, mas ajuda. E ajuda muito. O time ganha muito com o Santos de gol. Agora, falar do Abininho, cara. É até difícil pra mim. Porque é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu gosto muito, assim. Em vários momentos, o jogo do Atlético é condicionado pela capacidade criativa do Abininho. O que isso significa? Em vários momentos, o meio do campo do Atlético é improdutivo. É uma questão da temporada. Eu não vou nem dizer que é um defeito. Mas é uma sina ali que eu acho que a gente precisa resolver. Então, a gente precisa buscar soluções. E o Abininho é um grande solucionador, assim. É o cara que realmente encontra soluções onde ninguém imagina. Então, em todos os jogos que ele atuou pelo Campeonato Brasileiro, ele ficou entre os quatro principais passadores da equipe do Atlético, né? A bola passa muito por ele. O time procura muito o Abininho. Na saída de bola, no momento de construção. As inversões do Nicão no Abininho no terceiro terço. Então, é um cara que ataca, é um cara que cria, é um cara que defende, é um cara que busca soluções. Os passes em diagonal do Abininho pros meio-campistas atacarem a área é fenomenal, assim. Lembrando, por exemplo, só pra clarear a memória de vocês, a assistência do Abininho pro gol do Teranjo contra o Bahia. É um jogador que potencializa muito quem tá do lado dele. O Vitinho cresceu muito ao começar a tabelar com o Abininho, né? Quero ver como vai ser esse triângulo de Abininho, Christian e Carlos Eduardo. É um jogador que traz segurança defensiva também. Nos 14 jogos de Abininho na temporada, a gente teve 10 vitórias. Então, é um cara que puxa essa vitória. Olha, qualifica muito o time do Atlético, como eu falei, em todas as fases. Pra mim, um dos melhores, se não o melhor lateral do futebol brasileiro. Você acaba de ver o Vinha lá do Palmeiras sendo vendido pro Roma. Acho que o Felipe Luiz tá bem aqui, hein? Comparação mais razoável com o Guilherme Arana, mas eu acho que por ser esse camisa 10 na lateral esquerda, você tem o Abininho um pouquinho à frente, sabe? Então, que bom que voltou pro Ouro Olímpico. Tem tudo pra ter uma carreira brilhante. Daqui a pouco tá indo pro futebol no Pio. Nessa meio de temporada já recebeu propostas. Mas tanto o Santos quanto o Abininho chegam e qualificam muito. Então, o que o Atlético ganha? Mais segurança no gol, uma média melhor de defesas, uma média melhor de clanchite. Um percentual de vitórias, tanto com o Abininho quanto o Santos, muito maior. Mais capacidade de ser criativo. Capacidade de se adaptar. Muito se fala da capacidade de adaptabilidade do Atlético. Muito passa pelo fato de, em algum momento, o Abininho e o Marcinho conseguirem jogar mais à frente, conseguirem jogar mais atrás. Eu confesso que o melhor Atlético da temporada tinha os laterais de maneira muito aguda, muito forte. E, porra, enfim, ganha muito mais. Ganha um poderio muito maior pelo aquele lado esquerdo. Porque, naturalmente, o Atlético já é voltado pelo aquele lado esquerdo. Então, com o Abininho, a tendência é melhorar ainda mais. Transição, saída de bola. Um jogador, cara, que eu confesso pra vocês, pra mim, beira um nota 10 assim, beleza? Tamo junto a nós. Sejam bem-vindos novamente, Santos e Abininho. Tenho certeza que a torcida do Atlético, o time do Atlético, vai comemorar muito esse retorno da parte de vocês e vai ajudar demais, 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 demais. Valeu? Tamo junto a nós.